Agora eu falo de um dos perfumes mais queridinhos do Brasil, são os perfumes da Tera Cosméticos. Gente, é só jogar lá no YouTube, no Google, que você vai ver que os especialistas em perfumaria só elogiam essa marca, a marca Tera Cosméticos. Os aromas, gente, são inacreditáveis, são deliciosos, tanto masculino como feminino. São realmente perfumes de qualidade, ótimo pra você usar no seu dia a dia e também pra dar de presente, né? É uma opção muito bacana, tá? O preço é super também, super acessível, eu falo que é custo-benefício, vale muito a pena. Você pode estar comprando através do site ou da loja, eles têm uma loja aí em Santa Terezinha, o endereço aqui pra vocês, né? Que vocês podem estar indo e retirar lá o seu perfume. Eles estão entrando também na parte de barbearia, então tem a parte de baba, de cabelo, produtos super bacanas, também com uns cheirinhos assim maravilhosos, que eu tenho certeza que vai agradar muito você. Mas vale lembrar que tem muita tecnologia por trás, tá? Eles fazem um trabalho muito bacana em cima da perfumaria e, como eu falei, melhor que eu, são os especialistas em perfumaria que dão todo aval, né? Falam coisas super positivas na internet aí que você pode estar buscando, tá? Eu falei de Tera Cosméticos, eu quero que você que não conhece, conheça. Tem o site, tem as redes sociais onde você pode aí, né? Tá vendo certinho. E tem tanta variedade de perfumes que eu tenho certeza que tem um aí que vai agradar muito você, tá bom? Então tá aí, gente, uma super dica pra você que gosta de sentir mais cheirosa, né? Mais poderosa, mais empoderada, porque o perfume, ele faz isso, né? Esses aromas, eles acabam mexendo com os sentidos. Tem perfumes que até que remetem a gente há momentos, há anos atrás, à infância. Então, uma super dica é Tera Cosmético pra vocês.